Então, o esporo. Eu não sei por que quem trabalha com esporo gosta de chamar o peptidoglicano de córtex. Eu trabalho com esporo, mas nunca entendi o porquê disso. Não tem nenhuma lógica para isso, mas é assim que as coisas são. Então, quando se fala do córtex, se fala da camada de peptidoglicano em esporos. E ele não é muito diferente. O peptidoglicano ocorre entre as duas membranas, tem menos ligações cruzadas e isso não é usual. O ácido murâmico é desidratado e é o que chamamos de lactamo. O ácido murâmico é modificado em esporos, mas isso não é uma boa razão para se chamar de córtex. Mas os microbiologistas chamam isso de córtex e...